A Lei Maria da Pen que cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar é debatido em escola da rede estadual de ensino. Para o vereador e professor Moacir, a violência é fruto de um machismo que está impregnado em diversos lares. No mês de março, explicou o professor Moacir, diversas ações foram realizadas e com a participação de alunos, sempre enaltecendo a importância do respeito na escola, na família e na sociedade. É reservado para ensinar todos os educandos lá, fazendo esse trabalho junto com as escolas. E o trabalho que, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, vem desenvolvendo junto com a escola do bairro Planalto, é um trabalho sem muito alarde, mas que, com o auxílio dos professores da escola, a gente vai passando as informações silenciosas para que eles possam lentamente fazer o trabalho de investigação e fazendo com que, ao redor da escola, pelo menos nos últimos 18 meses, nós temos tido, sim, uma tranquilidade muito boa para que os alunos possam frequentar o espaço da escola e ter um ambiente mais favorável para os seus estudos.